Ahem, uma cidade, um herói, ou melhor, o herói. Uma rosquinha gigante, e muitas tretas pra acontecer. Um bosta editando os vídeos e outro merda escrevendo a saga. Um simples manobrista punheteiro e sem sentimentos em busca de seu cachorro Robert Jefferson. Uns o chamam de herói, outros o chamam de vilão, o que importa é que do começo ao fim da saga, ele não vai comer ninguém, e nem você que está assistindo, mentira, ninguém tá assistindo o editor animal. Tobias Bigolim, o manobrista, em breve no canal mais escroto do Youtube. A merda do suicídio falhou, beleza?